Que nesse momento de oração, receba isso com muita fé que a gente vai realizar, em nome de Jesus, aconteça um efatá de Deus na tua vida, na tua família, a partir desse momento. Bispo, o que é o efatá de Deus? Você vai ver aí agora Marcos, capítulo 7, versículo 34, que fala da cura de um surdo e gago, depois, erguendo os olhos, ao céu, está falando de Jesus, suspirou e disse, efatá. Efatá que quer dizer, abre-te. Então efatá quer dizer, abre-te. Efatá se escreve assim, olha, efatá. Então nós vamos orar hoje, a poderosa oração do efatá, para que aquilo que está preso, aquilo que está fechado na sua vida, venha se abrir no nome do Senhor Jesus Cristo. Se abrir na tua vida espiritual, se abrir na tua saúde, se abrir na tua família, se abrir na tua vida financeira, se abrir na tua vida sentimental, se abrir em todas as áreas. nós vamos orar hoje a poderosa oração do Pai Nosso, a oração que Jesus pediu para que nós fizéssemos todos os dias, e vamos orar o Pai Nosso, no poder do efatá, três vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no final nós vamos falar esta palavra sete vezes, efatá. tá bom? Olha como é que se escreve efatá. Então você vai colocar aí o teu nome no primeiro comentário, e do lado essa palavra efatá, representando que tudo na tua vida que está fechado, Jesus vai abrir. Creia nisso. E também, você que está aí no chat, você já sabe, sempre que termina aqui a oração ao vivo, o chat desaparece, mas quem deixa os pedidos, os nomes aqui nos comentários, ficam. Então, quando nós acabamos o programa de madrugada, eu apresento esses pedidos a Deus. Então você do chat, vem também aqui nos comentários. Tá bom? Primeiro comentário, deixa o teu nome e a palavra efatá, lembrando que efatá se escreve assim, e também no segundo comentário, deixa a área da tua vida que você precisa de um efatá de Deus. Bispo Lênia, eu preciso do efatá de Deus na minha vida espiritual, eu preciso do efatá de Deus na minha saúde, eu preciso do efatá de Deus na minha vida financeira, eu preciso do efatá de Deus na minha vida sentimental. Então escreve aqui, e do lado coloca também efatá, que representa hábit. Olha como é que se escreve aí, efatá. Viu aí como é que se escreve efatá? Muito bem. Tá bom? Essa madrugada eu estava orando por todos, dê aquela cobertura espiritual, meu Deus, frustra os planos do inimigo, abençoa, guarda a casa, guarda a família. Por todos os inscritos do canal, já estamos chegando a quase 80 mil inscritos. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo, que Deus abençoe, você que está compartilhando as nossas orações. se você quer receber essa oração de cobertura espiritual do profeta, aperta aqui o botãozinho de se inscrever, se inscreva, ok? Para que o teu nome fique na lista de oração de cobertura espiritual. aperta também o botãozinho de notificação em nome do Senhor Jesus. É importante porque sempre que eu posto um vídeo novo no canal, você vai ficar sabendo, ok? Aqui está o meu copo com água, prepare também o seu, porque sempre no final a gente faz aquele ato profético, que você já sabe, senão vai ficar sabendo agora, saúde, libertação e bênção. Vamos fazer a oração do Efatá. Vamos orar primeiro o Pai Nosso, três vezes. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, adai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, adai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, adai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Fale comigo esta palavra poderosa para que haja o efatá de Deus agora sete vezes. Efatá, meu Deus, na vida espiritual do teu povo. Efatá na saúde do teu povo. Efatá, em nome de Jesus, na vida sentimental. Efatá, meu Deus, na vida familiar do teu povo. Efatá, meu Deus, na vida financeira do teu povo, em nome de Jesus. Efatá, meu Deus, em todas as áreas da vida do teu povo. Efatá, que quer dizer, abre-te, que todas as portas que estão fechadas venham se abrir. Todas as maldições sejam canceladas. Toda obra de inveja caia por terra e que o Senhor traga grande vitória para o teu povo. eu declaro, profetizo, no dia de hoje, nesse momento de oração, aonde essa pessoa estiver em casa, no trabalho, no hospital, numa clínica, no carro, no Uber, no táxi, esteja nos assistindo em qualquer parte do país, o maior efatá de Deus que já aconteceu. em nome de Jesus. Amém. Pega aí o seu copo com água agora, em nome de Jesus. Que a tua água receba de saúde, 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 saúde. Que a tua água receba de libertação, 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 libertação. Que a tua água receba de bênção, 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 e bênção, em nome de Jesus. Beba o primeiro gole, o gole da saúde. Beba o segundo gole, o gole da libertação. Beba o terceiro gole, o gole da bênção. Receba de saúde, libertação e bênção em nome de Jesus. Agora você vai vir aqui nos comentários e vai colocar efatar. Coloca só efatar. Representa que você recebeu o efatar de Deus. Depois, declare com fé mesmo aí nos comentários para dar legalidade no mundo espiritual efatar. Vem aqui no joinha, aperta esse joinha, esse like, que representa em nome de Jesus que você crê no efatar de Deus e também o YouTube entende, o algoritmo do YouTube, que você gosta muito dessas nossas orações e vai mostrar, vai recomendar esta oração para mais pessoas, tá bom? Pegue essa oração do efatar hoje, manda para sete pessoas aí no teu WhatsApp. Seja usada por Deus, seja usada por Deus em nome de Jesus. Mas não manda só o link não, manda também o áudio. Pede para a pessoa clicar, porque às vezes a pessoa pensa que é vírus, mas você mandando o áudio, a pessoa vai clicar, fala que hoje nós oramos o Pai Nosso com a oração do efatar de Deus. Compartilha aí nos grupos da família, no grupo dos amigos, compartilha aí com todos, tá bom? No grupo do trabalho, nas tuas redes sociais e deixa no teu status, no teu WhatsApp, que as pessoas sempre vão ver. Falando em WhatsApp, deixa eu compartilhar meu WhatsApp para você. Mais de 150 mil pessoas já tem o nosso WhatsApp. São pessoas que recebem todos os dias orações proféticas, mensagens proféticas e salmos também. 91 é o código? Eu tenho aqui, que está pedindo aqui, olha, Daniel, tem aqui o Josué, tem aqui o Rodrigo, Liliane, Silvia, Nariane, tem aqui a Vivi, tem aqui a Cida também. Manda uma mensagem para mim e diz assim, Bispo, eu estava orando com o Sil agora, me adicione aí para receber as profecias e salmos, tá bom? Lembrando que todo domingo, 8 da manhã, a gente transmite os nossos cultos direto do santuário e também quarta-feira, 7 e meia da noite. Participe dos nossos cultos ao vivo, tenha um encontro com Deus, seja abençoado. Segue a gente no Instagram, arroba Bepeleno, mais de meio milhão já segue a gente por lá. A gente compartilha também muito do nosso trabalho espiritual e social e cada vez mais, quando as pessoas vão conhecendo o nosso trabalho, muita gente chamada por Deus e aquele que pede uma semente que a gente já tem uma floresta de bênçãos preparadas para a tua vida, se tornam semeadores do nosso ministério, semeadoras, dizimistas e ofertantes. Se você quer se tornar um dizimista, ofertante, Bispo, eu gosto muito do canal do senhor, das orações, das mensagens, eu quero ser um patrocinador, uma patrocinadora do ministério do senhor. Você pode enviar seu dizimista, sua oferta, aí para o pix que aparece aí do santuário, manda o recibo aí para o WhatsApp e manda um pedido, qualquer área da tua vida financeira, qualquer área, eu quero estar em oração de madrugada, oração no altar do santuário. Muita gente tem recebido bênçãos assim. Tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã, seis da manhã, a gente está naquele devocional muito poderoso de estudos bíblicos, sete passos para vencer o desânimo espiritual. Assista, nós vamos estar ao vivo. Se não puder estar no momento ao vivo, a gente deixa aqui no canal, já deixei aqui, assiste aí os nossos cafés com Deus, oito horas, nove horas, dez horas, a hora que você puder. E aí é claro que amanhã, dezoito horas, a gente está aqui ao vivo, orando o Pai Nosso, orando os salmos mais poderosos da Bíblia. E nunca se esqueça, Deus é contigo e eu, bispo Leno, também sou. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho